Dormindo no meu peito, em sonho encarnador, Então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar, Rompeu a voz dos anjos, do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos, do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, canta e a santa crê. Os canta nas alturas, os canta ao vosso bem. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Sentia nas rosanas, nos coros infantis. O ar corria espiador, ao sol faltava luz. 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 Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor, A dívida ou cidade morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meio em seu brilhar. O ar corria espiador, ao sol faltava luz. O ar corria espiador, ao sol faltava luz. O ar corria espiador, ao sol faltava luz. Está muito feliz, Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, que nunca passará. Hosanna nas alturas, Hosanna sem cessar. Hosanna nas alturas. Hosanna nas alturas.